E aí pessoal, beleza? Bom guys, vamos pra mais um videozão aqui hoje, mais um react da hora pra gente aqui, tá? A gente tava jogando uma streak no servidor NA, como sempre né, geralmente a gente joga no NA E a gente enfrentou um... eu não sei se ele é mexicano, não sei E mano, ele não gostou muito da partida não, ele quitou da partida Vamos ver o porquê que ele quitou, que eu não sei, eu não vi ainda né, tô aqui com o VOD dele Ele deixou o VOD lá e eu fui lá, peguei o tempo e vamos assistir, tá? Eu deixei bem no momento que ele vai entrar no nosso lobby, pra eu ver como que foi a reação dele ali né Como que ele se comportou ali, quando ele às vezes percebeu que é no SWF, todo mundo de Magic Hit Ou com a camiseta da Twitch, os caralho, vamos ver se ele falou alguma coisa, se rolou alguma interação ali né Por que que eu deixei esse momento do início né? Porque quando a gente terminou de enfrentar ele, os meninos foram na live dele e ele tava reportando a gente cara Falaram que ele tava reportando todo mundo, tá ligado? Então vamos ver como que foi todo esse comportamento dele, desde o início até o fim da partida, beleza? Vamos lá então, bora lá Vitor, passa no enviador do Goku e bora reagir Essa música aqui Olha lá a Kate Zona do Zedemon, tava eu Cara, ele já começou a abrir os perfis já Começou a fuçar Tava eu, o Garrafa, o Gustavo Não sei, não me convence ingressar a lo que vendria sendo esta partida Perfil do Garrafa Time competitivo Aí, meu perfil, você não vai abrir meu perfil não, seu arrombado? Sabe, ele é roubado, né? Eu tava com o perfil privado Não vai nem falar nada de mim, mano Camiseta aí, Twitch Ah, que que ele falou? Camiseta da Twitch o que? Pera aí Camiseta aí, Twitch? Quem será? Quem será? É o Zedemon, mano É o Zedemon, Zedemon A gente tava com poucas vitórias A gente tinha começado a jogar ali Ah, eu também tava uma draga jogando, velho Essa streak foi hoje A gente forçou o mapa, né? A gente força o mapa Ô, louco, mano Que isso? Que isso? Imprevistos Os vídeos do Zedemon, Jesus Ô, Senhor Minha internet deve ter caído, mano Ai, Jesus amado, cara Ai, ai Eu até tenho essa partida baixada Que os meninos me mandaram ela Eles pegaram Aí Ah, voltou muito, né? Vamos passar pra frente lá Os imprevistos acontecem, mano Vamos lá, vamos lá A gente força o mapa A gente força o basement na main E retina check Essa streak a gente jogou hoje Na live que eu fiz Eu Eu tava uma draga também, cara Eu tava tão cansado, velho Tinha meus meninos pra jogar streak Só entreguei streak, tá ligado? Tá foda hoje Cabeça muito cheia, tá ligado? Tava jogando bem, não Acho que a gente, no geral Não tava jogando bem, tá ligado? Não era só eu, não Se não me acidei por jogar Agora sou o pior goto No geral, a gente tava meio batatão Todo mundo Nossa, calma, meio Unhas Mas foi legal, foi divertido Foi divertido E se eu jogo mais com eles Pra gente Pra gente entrar numa sinergia melhor Foi bacana Eu gostei de jogar com eles Definitivamente Esta porta Tinha que ser Preciso Cara, eu não consigo entender Nada do que ele fala Mano Beleza Jogou Pegou a info lá Ok Nice From the dark From the dark Hum E aí Oh, ace é o Gustavo Se não me engano Certo Certo Você voando Deu o superman E aí Não entendo como ele chegou a pegar ele aí Ah, caramba Eu tava achando que esse Vecner era do Shelter Woods Não, do Shelter Woods foi outro Caramba, mano Pode crer Ok Achou Mystic Pegou o hit, pegou o hit Acho que nesse momento o Mystic falou assim Ah, ferrou, ele usou a mãozinha Ferrou Só que agora ele não tem mais a mãozinha Ó, acertou, nice Essas caveiras É muita sorte também, né, cara Ô, peraí, mano Minha gata arranha na porta Que novidade, né, mano Novidade Para Dá um oi pro pessoal lá Fala assim Ô, Vitor Deixa eu dar um oi pra galera, Vitor É É, isso aqui é a banguela, gente Amor da minha vida O que tem no quadro do pai Vamos assistir o vídeo Vamos reagir aqui, vai Bora Quietinha, tá? Não mexe no fio não E nem arranha minha perna aí pra amassar pãozinho Beleza? Bora lá Cara, eu adoro reagir a essas partidas De streamers que a gente enfrenta, cara No servidor da América do Norte Pô, de verdade mesmo Eu gosto muito de reagir, cara Acho muito legal ver a tela dos caras Enfrentando a gente Sabe? Ver a perspectiva deles De como é Acho muito da hora, mano Não sei se vocês gostam tanto quanto Eu adoro Se você gosta, também comenta aí Comenta aí se vocês gostam Se vocês se divertem bastante Ou se não é muito Conteúdo que vocês curtem também Vocês preferem mais treta Polêmica O que vocês gostam mais, hein? Gosto bastante disso aqui, cara Acho bem legal Inclusive, guys Eu tô fazendo Uma streak De killer, mano É um desafio que foi me passado aí Tô pensando em trazer uns reacts, tá ligado? De algumas partidas Que eu fiz Na streak de killer Se vocês quiserem Eu posso trazer Comenta aí se vocês quiserem Que eu traga Eu jogando de killer aí Na streak de killer, etc Eu reagindo Ou se eu Fiz coisas erradas Pra gente tá analisando junto Tá ligado? Pode ser legal, né? Mano, o Mystic Vai acabar com ele Nessa LT, né, mano? Ele tá indo por fora, velho Que porra é essa? Cara, ele fica Indo por fora Da LT Ele é maluco Boa, nice Speedhack, bro Chungo, agora contra a ventana Ele achou que ia ter dead hard na janela Chungo na ventana DS É, DS, mano Ah, isso é... Não tenho ganas de ir jogando este partido Ele desanimou já Não tem sentido Que esse esqueleto Não lhe haia pegado Que o esqueleto Não lhe haia pegado Lace no início Eu nem pego o Chase Nesse game, mano Eu nem vi o cara, mano É sério? Ah, simplesmente Vou aqui tirando Coitado, mano Porra O que é que ele reportou? Foi o Mystic? Reportou o Mystic? Que isso? Reportou eu também? O filho da puta Nem me viu na partida Caralho, que arrombado Ele nem me viu na partida Eu nem apareci na tela dele Ele me reportou, mano Que filha da puta, mano Caralho, qual foi? Não, cuzão, mano Porra Eu tomei de graça Eu tomei de graça, rapaziada Eu tomei de graça Mano, eu tomei de graça Num bagulho, velho Vocês botam a fé Eu só apareci na tela do cara No lobby Vocês viram? Só no lobby Ó Quem fez a primeira chase Foi o Ace, do Gustavo Depois a Nia, do Mystic Aí O Mystic caiu, né? A Nia Foi pro gancho Quem salvou foi o Garrafa Que tava de Adam Cara, eu nem participei de nada Só fiz de nada Só isso, irmão Nem vi o cara O cara nem me viu Tomei report, porra Cara, não vou jogar mais com os caras, mano Não vou jogar mais com os caras, velho Porra, é Só tomo de graça, mano Qual foi? Caralho E eu com a camisetinha do Twitch ainda, porra Vai me reportar por quê, caralho Eu sou streamer, mano Pô, eu sou streamer Eu tenho a camisetinha do Twitch, velho Olha o silêncio dele Silêncio Ensurdecedor, tá ligado? Ele não ia falar nada, mano Não, eu vou esperar um pouquinho, mano Eu quero ver se ele for alguma coisa Ele deve tá pensando Ele deve tá refletindo Ele deve tá respirando Ele deve tá só Tomando ar Bebendo uma água Roubando Três minutos de ban Três e meio Caralho Mas eu tomei de graça, bicho Porra Ele não vai falar nada, mano Não é Não vai falar nada, não Ele desanimou É isso, mano Vamos parar por aqui Vamos parar por aqui Tá nice Ele me reportou pelo quê, mano? Deixa eu ver pelo quê que ele me reportou Pera aí Deixa eu ver pelo menos do Qual foi o reporte que eu tomei ali Tá ligado? Deixa eu ver É isso aí, gente Mano Caralho, mano Qual foi, velho? Que maluco desumilde, rapaziada Mas é isso aí, gente Vamos ficando por aqui, então Esse foi o nosso react de hoje Comenta aí o que vocês acharam Se vocês gostaram Se não gostaram Deixa aí o like se puder Pra tá ajudando a gente, tá? E, mano, o que vocês acham disso aqui, velho? Foi justo comigo eu ter tomado de graça Só porque eu fiz, hein, mano? Fala sério, mano Fala sério Eu não merecia, cara Eu não merecia, cara Mas é isso Comenta aí se vocês gostaram Se eu merecia Se eu não merecia E tamo junto, tá? Se vocês gostaram do vídeo de hoje Pô Digita reporte Nos comentários, beleza? Digita reporte aí E pra eu saber que vocês assistiram até o final Então tamo junto Muito obrigado A gente se vê lá no próximo vídeo E é isso Pô, fiquei triste, mano Caralho Eu tô me de graça Eu fiquei triste, mano Fiquei triste Poxa, tô chateado Tô chateado Caralho Não esperava, tá? Não esperava É isso Valeu Tome junto Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri